As palavras me devoram Não consigo me encontrar Dicionário sem escrita Devo sem se conjugar Pensamento sem sentido Não consigo ordenar O momento, o destino, o instintivo Não existe Não existe espaço agora Entre a boca e o silêncio Não existe mais Não há tempo Todos já perdemos hora O momento é de silêncio Da minha boca sonora Não existe Não existe espaço agora Entre a boca e o silêncio Não existe mais Não há tempo Todos já perdemos hora O momento é de silêncio Da minha boca sonora Minha mão tão espalmada Já não está perdemos hora Nossas mãos entrelaçadas Os dedos servem de cola Os dedos servem de cola Meu olhar está ligado Só respiração contrária O momento do destino, o instintivo Não existe Não existe Não existe espaço agora Entre a boca e o silêncio Não existe mais Não há tempo Todos já perdemos hora O momento é de silêncio O momento é de silêncio O momento é de silêncio Da minha boca sonora Não existe Não existe espaço agora Entre a boca e o silêncio Não existe mais Não há tempo Todos já perdemos hora O momento é de silêncio No meio da minha boca sonora Minha mão tão espalmada Já não está perdemos bola Nossas mãos entrelaçadas Os dedos servem de cola Meu olhar está ligado Só respiração contrária O momento do destino, o instintivo Não existe Não existe espaço agora Entre a boca e o silêncio Não existe mais Não há tempo Todos já perdemos hora O momento é de silêncio Da minha boca sonora Um single, né? Que já está tocando na rádio Como é que é isso aí? Isso aí Essa música chama-se Boca Sonora Que é o título do meu CD novo Que está aí rolando em algumas rádios Já do interior Logo estaremos nas rádios aqui em São Paulo E está um trabalho muito bacana, Vitor A gente gravou com muito amor esse disco Colocamos a alma mesmo Para ele se tornar realidade, sabe? Que legal, que legal Então esse disco para a gente entender São músicas autorais, tem algumas releituras Como é que é? Na verdade é um disco autoral São algumas canções minhas E outras da minha mãe Clenira Benincasa Que é compositora E nós fizemos também Uma versão de Livre Dona Prey Do Bon Jovi Que chama Livre Vou Ser Que está disponível na internet Para a galera Só acessá-la no Youtube Livre Vou Ser Lilian Jardim Que legal Livre Vou Ser Livre Vou Ser Livre Vou Ser Isso Que bacana Então aí você fez uma Você ou sua mãe fez a versão? Essa fui eu quem fiz Ah, que bacana, que legal E você... E esse não é... Além desse CD já teve um outro, né? Um outro trabalho Sim, eu gravei um disco em 2005 Intitulado A Palavra Chave Também com canções autorais Eu trabalhei bastante com esse disco No interior Eu morava em Araraquara E eu fiz muitos trabalhos ali na região de São Carlos Araraquara, Ribeirão Preto Bebedouro, Jabuticabal, enfim E eu estou em São Paulo há dois anos e meio Agora com esse trabalho Foi gravado no estúdio Flautin com o Neymarques Que está fazendo agora o DVD do Estão Jim Sororol De 40 anos Ele é um produtor excelente Muito bacana Que legal, que bacana E está muito legal mesmo Quer dizer, dois anos e meio aqui em São Paulo Já está mostrando as caras aí Fazendo sucesso Que legal, que legal Estou batalhando bastante E aí você tem então o seu site O lilianjardim.com.br Depois a gente coloca aí para vocês o site também Aí está aparecendo Lilianjardim.com.br O que a gente pode ver no site lá? Tem as músicas? Sim, é Nós estamos com todo o material novo Então o site novo com agenda Vão ter trechos desse disco novo 30 segundos de cada canção O disco antigo inteiro completo na íntegra Também algumas músicas de festivais que eu participei Que não estão gravadas em nenhum disco Mas está lá também no site Dá para conhecer um pouquinho da minha vida Da minha banda Que eu tenho uma banda só de meninas que tocam comigo Então a Lilianjardim e banda Que é uma baixista, uma pianista Uma percussionista e uma batera Que legal, que bacana E o videoclipe que a gente vai assistir? O que que é? Quando foi feito? É um webclipe gravado no estúdio Faltim 55 Gravado por Renata Meirelles E é Livre Vou Ser Que essa é a versão do Bom Job Está super bacana Que legal, que eu queria realmente conferir Como é que ficou a versão do Bom Job Vamos ver o clipe então? Vamos lá? Vamos lá Vamos lá E tudo aquilo que esperei O tempo passou Agora é minha vez, eu sei Eu sei As regras já foram cumpridas E nessa posição O sol tem poder de vida É assim É assim E onde estiver Eu vou Poder lhe mostrar Que a luta Por aquilo que você desejar Faz parte do plano Sempre acredita em você Do querer Do querer é poder Oh Sem me arrepender Oh Livre eu vou ser Eu vou viver E o mundo vai ver Oh Capaz de vencer Tu parou de poder ser rei Não basta esperar Apenas o tempo passar Passar Nunca diga, eu já tentei Jamais use a palavra, desista Nem pra arruinar Nem pra arruinar E insista E onde estiver Eu vou Poder lhe mostrar Que a luta Por aquilo que você desejar Faz parte do plano Sempre acredita em você Do querer é poder Oh Sem me arrepender Oh Livre eu vou ser Eu vou viver E o mundo vai ver Oh Capaz de vencer Oh Sem me arrepender Oh Livre eu vou ser Eu vou viver E o mundo vai ver Oh Capaz de vencer Faz parte do plano Faz parte do plano Sempre acredita em você Sempre acredita em você Sempre acredita em você Querer é poder Oh Oh Sem me arrepender Oh Livre eu vou ser Eu vou viver E o mundo vai ver Oh Capaz de vencer Oh Sem me arrepender Oh Livre eu vou ser Eu vou viver E o mundo vai ver Oh Capaz de vencer Oh Sem me arrepender Oh Livre eu vou ser Eu vou viver E o mundo vai ver Oh Capaz de vencer Capaz de vencer Capaz de vencer Isso aí! Leranjadinha Versão da música Bacana Muito legal É A gente vendo assim O seu estilo Qual que são os seus ídolos assim Da música Tem alguém que Você se espelha Eu gosto Chico Buarque Lenine Maria Rita Elis Marisa Monte Cassia Heller Ana Carolina Nato Essas fotos que todo mundo já sabe Assim olha pra mim Ah ok Por causa do timbro de voz Que se assemelha um pouco Mas eu gosto de muita coisa né Acho que o repertório brasileiro tem Muita gente boa assim Muitos compositores Músicos excelentes E você acha que a gente tá numa retomada assim Das cantoras e cantores de MPB Ou de música brasileira Mas não no estilo de música brasileira né De cantores brasileiros Você acha que a gente tá aí com uma leva boa? Tomada né Não na verdade Eu não perco a fé nunca Assim eu achei muito legal Que o meu trabalho da Maria Gadu Que deve tá com 23 anos agora Não sei exatamente a idade dela É por aí Mas eu ganhei um disco dela E eu vi ele todo E as composições Eu percebo por ser uma garota né Nova Fazendo canções de tão boa qualidade E assim isso me anima Porque que bom que o mercado tá dando espaço Pra música boa né Pois é eu acho que ao mesmo tempo que a internet né Propõe a gente ouvir tanta coisa Tanto né Tantas coisas diferentes assim Acho que as pessoas também começam a ficar um pouco mais seletivas né Porque ouvem muita coisa E não ouve só aquilo que a rádio coloca pra gente né Exatamente Assim que tá complicado né É Tá complicado Quem faz sucesso não é exatamente quem é bom né Tem aí uma diferenciação aí E você tá Agora você falou que você tá aqui em São Paulo Você tem alguns projetos de shows De agenda Como é que tá isso? Tem Com esse trabalho novo agora Provavelmente a gente vai fazer um circuito Sesc aqui em São Paulo Legal Eu já faço Sescs no interior Inclusive eu tenho uma data agora pro dia 17 de setembro e 1º de outubro No Sesc Bertioga Fizemos agora o Sesc Pirascaba O Sesc é um lugar maravilhoso Muito bom Com certeza Com música enfim E eu faço muito eventos, casas noturnas Todo tipo de trabalho que tem música ao vivo Eu toco assim 5 dias por semana Que legal Eu e mais uma garota na percussão Ou num trio que é Eu faço violão, batera e baixo Ou com a banda completa que sou eu Mais as 4 garotas que eu te disse Então eu trabalho e vivo de música Eu me formei em Direito em 2002 E nada a ver comigo Meu lance é esse mesmo Eu vivo muito bem, graças a Deus Com essa profissão que eu escolhi Que bom, que máximo Isso aí gente, quer dizer Tem futuro, tem sucesso A gente precisa acreditar na música A gente não deixa isso pra trás A gente vai pra um rapidíssimo intervalo E a gente volta com mais Lilia Jardim Segura aí Dizem que quando a gente sorri A vida retribui com milhares de sorrisos No Hospital Sobrapar em Campinas A felicidade está no sorriso de milhares de pessoas Há 30 anos o Sobrapar realiza mais do que cirurgias de crânio e fácil Oferece uma vida mais bonita e participativa para crianças e adultos Para continuar realizando cirurgias de grande porte O hospital precisa do seu apoio Eu apoio essa causa E você? Participe desta campanha E dê novos sorrisos para as crianças do Hospital Sobrapar E estamos de volta Estamos de volta com Cultura Urbana Aqui pela Just TV E a gente agora fala sobre o filme O Rei Leão É, um dos desenhos mais clássicos da Disney Lançado há 17 anos atrás Foi relançado no cinema essa semana numa versão 3D Porque é um dos filmes que todo mundo mais comenta Todo mundo já assistiu 800 vezes E agora eles deram uma forma de deixar ele virtualmente diferente E foi lançado agora dia 26 de agosto aqui no Brasil Fica somente até o dia... Somente até essa quinta-feira aqui no Brasil Então dia 7, dia 8 termina E depois lança dia 28 de setembro em Blu-ray 3D também Então a gente confere o trailer Logicamente a gente não vai ver o trailer em 3D Mas é o trailer da versão 3D Vamos lá A tona batata Isto é sem problema É o ciclo sem fim Que nos guiará Escoço o mais gostoso Já era tempo Até encontrar Lembre-se de quem você é Você é meu filho Neste ciclo Neste ciclo sem fim O Rei Leão da Disney Somente nos cinemas Em Disney Digital 3D 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 É isso aí O Rei Leão Simba E a sua turma está de volta Estreou em sexto lugar aqui no Brasil Perdeu aí para o Planetas Macacos da Origem Os Smurfs Lanterna Verde Professora Sem Classe Que é o novo filme da Cameron Dias E Amor a Toda Prova Que levou o quinto lugar Estreou em sexto lugar Mas enfim né gente É um filme que todo mundo já assistiu Então posso dizer que estreou bem aí Com um valor estimado de 760 mil reais Um valor Média de público de 60 mil pessoas no cinema No primeiro final de semana Tá ok Mas voltando aqui com Lilia Jardim Agora a gente queria Eu queria ouvir mais alguma coisa Alguma das suas versões aí E saber Em que estilo assim O que você faz Quando você vai fazer uma releitura de uma música? Faço Faço de todo tipo de pop rock nacional Vou fazer um capital inicial Pode ser? Vamos lá Vamos lá Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde estou Se o meu jeito de sofrer rende Meu destino não é de ninguém Eu não deixo os meus passos no chão Se você não entende Não vê Se não me vê Não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito de sofrer rende Se o meu corpo virasse sol É a minha mente Virasse sol Mas só chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse parar de ouvir Nos primeiros erros O meu corpo virasse sol O meu corpo viraria sol É a minha mente viraria sol É a minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove, chove Chove, chove Isso aí, capital inicial, primeiros erros Isso mesmo, Kiko Zambianky Kiko Zambianky E em relação ao estilo Porque a gente percebe que você coloca um pouco Sei lá Do seu jeito em tocar Da onde vem isso? Você acha que é um pouco da sua personalidade? Um pouco do estilo musical? Como é que é? Eu acho que é tudo misturado Eu faço naturalmente Não fico pensando Ah, vou fazer assim Ah, vou voltar agora Vou segurar um pouquinho a voz Vou ralentar aqui Não, é Não é Não é Não, não É sem pensar mesmo É sem pensar mesmo Então é, né É a famosa vocação É a famosa nasce para aquilo, né gente Que a gente vê por aí, né Você tem os contatos, né Pra show E também os telefones aqui Tem o e-mail que a gente tem Tem os contatos aqui pra gente passar Olha lá Produção Ah, aqui produção Arroba Lilian Jardim .com.br Isso aí, né Que tá aqui, Producal Na verdade, né A gente todo mundo sabe Que na internet não se usa cedilha E nem tio, né Então fica Producal E aí os telefones também São dois telefones aí 016 é? É... Interior de São Paulo Interior de São Paulo Quem quiser adicionar a gente no Facebook também É só procurar pro Lilian Jardim Sou eu mesma que respondo o pessoal Falo com todo mundo Que legal, que legal, bacana E agora com essa... Com esse novo CD Você tem algum projeto De fazer algum videoclipe Alguma coisa dessas músicas novas? Sim, faremos O primeiro que nós faremos A gente vai fazer primeiro Boca Sonora Claro É isso Boca Sonora Não é produção? É isso É isso, produção Depois Menina Baladeira Que é uma música também Tá bem bacana Que legal Dá pra gente ouvir mais alguma música sua E antes de a gente ouvir Você falar um pouco sobre Como é que foi compor essa música? Ah, pode ser Menina Baladeira Pode ser E da onde veio? Menina Baladeira é a seguinte Foi depois de um porre Alguma coisa Não, olha que eu nem bebo Na verdade Menina Baladeira é a história de muitas meninas brasileiras De todas as classes sociais Assim né A gente vê que dão valor às coisas mais fúteis né Entendi E acabam se prejudicando por conta disso Legal, quer dizer uma crítica aí Vamos ver Vamos lá Menina Baladeira Olha Menina Baladeira Olha Menina Baladeira Olha Menina 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 Um belo dia praktica ørido Olha Menina Baladeira Olha Menina Baladeira Olha Menina Baladeira Olha Menina Baladeira Olha menina, olha menina baladeira Olha menina, olha menina, olha menina Olha menina, olha menina baladeira Olha menina, olha menina, olha menina Veja só a enrascada em que a princesinha entrou Arranjou um namorado, por ele se apaixonou Tinha o curso básico que dirá superior Mas por onde ele passava era chamado E aí doutor, sua história encantada A verdade revelou Mais um filho na barriga, a menina arrumou E o seu príncipe encantado em sapo se transformou E na fila da visita do seu sonho ela contou Olha menina, olha menina baladeira Olha menina, olha menina, olha menina Olha menina, olha menina baladeira Olha menina, olha menina, olha menina Olha menina, olha menina baladeira Olha menina, olha menina Isso aí, muito bom, muito bom. Essa música tem um trecho dela que é a parte Um Belo Dia, que é a garota cantando, inclusive tem uma participação no disco, que é outra garota que canta esse trecho. Ah, que legal, como se fosse a menina no meio da balada, pensando na sua vida, como seria bacana se ela ganhasse na loteria, por exemplo. Exatamente. Gente, o meu produtor já tá aqui dois minutos, também tem que falar do nosso diretor artístico se empolgando no meio da música, falando coreografia, você vai ver, daqui a pouco a gente chama aqui. Aqui acabou o programa, senão você ia ter que fazer a chuvinha, tudo aqui na frente, você não tá entendendo. Eu gosto de colocar as pessoas numa situação assim. Mas enfim, estamos terminando o programa, queria te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigado, parabéns pelo sucesso e pela sua voz e principalmente pela habilidade com o violão aí, parece que ela tá fazendo nada. Fala, é tão fácil, faz aí, tranquilo fazer, né? E se você quiser entrar em contato com ela, então entre em contato pelo e-mail, vamos passar o e-mail de novo aí, produção, arroba, lilianjardim.com.br Ou no Facebook, achar ela ali, um jardim, e aí você fala, você mesmo que responde. Sim, eu mesmo. Então bacana. E aí quando você tiver uma agenda, outros lugares que for se apresentar, manda pra gente que a gente divulga aqui no Cultura Urbana. Agradeço muito, Vitor, pelo espaço aí. Um abraço pra todo mundo que tá assistindo a Just TV. Legal, legal. E eu queria também agradecer, aproveitar a oportunidade de agradecer a grande audiência que nós tivemos no programa do Vinícius de Oliveira, do ator que está no Assalto ao Banco Central e foi aí o protagonista de Central do Brasil. Muito bacana a presença dele aqui. Se você não assistiu o programa, pega lá nossas reprises ou digita no YouTube Vinícius de Oliveira, Cultura Urbana, você acha a entrevista que ele deu aqui. Foi muito legal, muito obrigado. E agradeço a Lilian e agradeço a vocês pela audiência e pra todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até segunda que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho